Olá amigo cervejeiro, tudo certinho com você? Provavelmente não, porque essa quarentena tá foda, tá hard. Mas eu vou tentar animar você nesse dia triste cinza que tá por aí. Se não tiver triste cinza, se tiver feliz, se tiver colorido, se tiver tudo bem, cara, maravilha. Então a gente vai começar a fazer uma cerveja hoje pra passar o tempo. Que cerveja vai ser essa, Diego? Eu vou chamá-la de quarentena. É isso aí, é isso aí, é isso aí. O que que temos aqui? O que que eu quero fazer? Eu preciso fazer a receita dessa cerveja antes de começar, como você sabe. Mas eu não sei o que que eu tenho, então eu vim aqui no laboratório, né, pra gente ver como é que tá. O que que eu tenho? Eu comprei 5kg de pilsen. É o que eu comprei. Eu podia ir hoje na loja comprar mais? Podia, deveria. Com certeza, daqui a pouco não tem mais nada, mas... O famoso pão duro, mão de vaca. Então eu tenho 5kg de pilsen. E vamos ver o que mais a gente tem aqui embaixo. Tá, galera. Aqui embaixo temos uma outra pilsen, que deve ter mais ou menos uns 3kg. Então já somou aqui uns 7, né, de pilsen, mais ou menos. Tem uns bichinhos ali, sei lá, mano. Nossa, é, tá tudo caronchado, ó. Putz, vamos usar assim mesmo, foda-se. Isso aí é pra matar a gente. Temos malte acidificado. Mas dá uma corrigidinha no pH. Sai daqui, bicho, sai. Temos aqui cararoma. Tem o que que tem de cararoma aqui, cara? Deve ter uns... Vamos mim, vamos pesar? Cararoma a gente tem... 190, tira o pacote, uns 150g de cararoma, mais ou menos. Temos aqui malte chocolate. Aproximadamente 130, uns 120g desse chocolate aqui. E temos cevada torrada. Olha só, rapaz. Isso aqui... É isso aqui, cara. Temos um quilo de cevada torrada. É cevada torrada para um caralho. Vamos fazer alguma coisa escura, então? Vamos fazer com cevada... É isso aí, né? Porque só tem isso mesmo. Só que o que que eu tenho de lúpulo? Vamos dar uma olhada? Lúpulos, lúpulos. Temos um pacote de saás e um magno. Aí a questão, vale a pena gastar saás em uma cerveja escura? Vale. Vale sim. Vamos gastar esses saás em cerveja escura. É a quarentena, né? Temos que tomar cerveja boa também, né? Não vamos ficar medigando cerveja. Até onde der de fazer cerveja boa, vamos fazer. Beleza, já estamos com os ingredientes. Vamos lá montar a receita aqui agora. Pessoal, deu um erro ali na hora que eu estava fazendo. Então eu vou explicar de novo aqui para vocês. Tá, o que que a gente tem aqui? Nós temos aqui a nossa receita pronta. O que que eu vou utilizar? Eu vou utilizar tudo que estava ali sobrando no pacotinho. Então a gente vai usar o mal de chocolate. A gente vai usar o cararoma. A gente vai usar 200g de cevada torrada. Porque cevada torrada tem bastante. Se eu colocar um quilo vai ficar entomável essa cerveja. E a gente vai usar 5kg de pilsen. Vai nos dar uma cerveja levinha. Com 4,34% de ABV. Né? Que é o que a gente quer. A gente quer tomar bastante aí. E não quer ficar triste. Quer passar o dia inteiro tomando cerveja. E quer que ela termine rápido também. Então se eu fizer uma, ó... Né? Um negócio muito hardcore. Vai demorar demais. E... Eu não quero isso aí não. A gente vai usar todo o nosso Saaz em 5 minutos. E vai dar um IBU só de 3,8%. Que é bem pouquinho. Mas que... Porque o que a gente quer tá ótimo. A gente vai usar a Magnum a 60 minutos. E vai usar 5g só. Veja que a nossa cerveja vai ficar bem adocicada. Vai ficar com 9,5 de IBU. Mas como ela é uma cerveja escura. O amargor dela vai elevar um pouco na percepção, né? Então eu acredito que vai ficar show de bola. Até porque a cerveja é muito amarga. Ela não fica com muita drinkability, né? Então isso aqui vai ficar bem equilibradinho. A gente vai usar o Nottingham. Aquele Nottingham. Faz tempo já que eu tô com ele armazenado. Então agora, hoje, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Vai fazer um starter com esse Nottingham que tá lá. E amanhã que a gente vai começar a fazer cerveja. Amanhã cedinho. Essa aqui tá a receita. O nome dela é Quarentine, né? A nossa cerveja da quarentena. E vamos lá. O vídeo vai ficar meio tremido. Eu levei meu tripé pra casa. Mas vai simbora. O que temos que fazer agora? Agora a gente já tá aqui com a nossa... Já tá aqui com a nossa receita, né? Tá aqui a nossa receita já. Da nossa Quarentine, né? Então a gente precisa começar os preparativos pra fazer essa cerveja amanhã. Embora agora a gente tenha bastante tempo, tem coisa que demora mesmo. Então o que que eu vou fazer? Primeira coisa. Vamos pegar e fazer um sanitizante. É bom que a gente já usa pra sanitizar as coisas lá na casa, né? Visto que estamos em quarentena, então... Cervejeiro tem muita vantagem nessa questão. A gente sabe como sanitizar as coisas, não é mesmo? Então eu vou fazer aqui uns 10 litros de sanitizante com iodo. E também a gente vai pegar água sem cloro, né? Pra começar a fazer a nossa cerveja. Eu gosto de deixar e pegar água um dia antes. Porque daí, meu amigo, se tiver algum resquício de cloro, dá tempo dele evaporar. Você já viu aquele vídeo pra tirar o cloro da água? Então se tiver algum resquício de cloro, alguma coisa, dá tempo dele evaporar e deixar alguns dias antes, não é mesmo? Vamos acertar bem aqui de um jeito, mas que não vai me dar problema. E vamos tirar aqui. Ou pra menos mesmo, tá muito rápido. Não, não, não. Você é burro, cara. Que loucura. Isso. Bem devagarzinho. Beleza, parceiro. Bom, enquanto isso, o que eu vou fazer? A gente também vai pegar e vamos preparar o nosso starter, né? Porque a gente não tem levedura de pacote e a gente tá na fase de economia. Isso aqui eu já fervi ontem e voltei. Isso aqui é um starter lupulado, já faz dois meses já que eu fiz. Não apresenta sinais de fermentação, ou seja, tá inerte ainda. E a gente vai misturar com esse cara aqui. Mas antes de eu abrir e arrumar, eu vou arrumar o peixinho, vou tirar toda essa bagunça daqui, vou colocar uma máscara e uma luva, porque isso aqui é muito sensível, né? Então a gente tem que tratar ela muito bem. Então, galera, vamos propagar aqui a nossa querida levedura, né? Já tá aqui todos os preparativos, já sanitizei tudo. Cheio de iodo, até iodo a dar com pau. Já estamos aqui utilizando a nossa querida vela da macumba. Bom, eu vou tentar fazer aqui de um jeito que você consiga ver, porque na verdade, como eu falei, eu deixei meu tripé lá em casa. Aqui é melhor, né? Então estamos aqui. Já tá sanitizado esse cara aqui, que é bem simples, na verdade, né? O que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa fita isolante daqui, né, meu amigo? Só pra um segundinho. Beleza, tá frouxo. Essa aqui é a nossa barra magnética, também tá sanitizada. Vou tirar pra dentro. Esse aqui é o nosso Nottinger. Eu vou descartar só um pouquinho desse líquido aqui. Só um pouquinho. Daí agora a gente consegue uma agitação melhor dele, né? Você vê que ele fica bem preso aqui no fundo. É bom agitar bastante. Eu tenho dó do bichinho, mas... Nossa, tá muito preso, velho. Aí, soltou. Soltou, soltou, legal. Ele ainda tá meio empedrado, ó. Mas já sai. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai mandar ele lá pra dentro. Isso. Vai com Deus, filha. Tô colocando a filha da puta. Todo dia tem uma merda. Nossa do céu. Por sorte, tá tudo sanitizado, velho. Cara, que sorte de ter sanitizado essa porra. Que a levedura ainda tá muito condensada ali dentro. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a agitação, ela vai começar a se desfazer. Isso aqui ainda tá bem gelado. Eu tirei direto da geladeira. Porque eu achei que se eu deixasse pra fora, é capaz de aumentar a chance da contaminação. Aqui achamos a nossa barra magnética. Acho que é, né? Bom, eu vou centralizar ali e vou colocar pra girar. Se a galera conseguir dar uma semi-estabilizada aqui, você vê que o fermento tá voando ali dentro. E tá girando... Não vou conseguir mostrar pra você, mas tá bem devagarzinho. Mas eu acho que vai se manter estável assim por algum tempo. Vai oxigenar bem nosso mostro. Isso aqui a gente vai deixar por 24 horas, até 48 se necessário. Vai deixar ele pra ele ir oxigenando, pra ele poder fazer a nossa cerveja. Aqui continua enchendo de ar. Ótimo. E agora o que eu vou fazer, meu amigo? A única coisa que basta eu fazer agora é moer os maltos e deixar os maltos moídos já. Vou fazer isso. Maltos estão aqui moídos. Aqui tá o pilsen, aqui tá os escuros que a gente vai usar pra temperar. O nosso fermentinho já tá sendo... Tá no motelzinho de levedura. A nossa água não tem muito, mas eu vou continuar pegando aqui. E tá pronto, galera. Agora é só esperar. Beleza? Até amanhã. Não, quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Vou fechar esse vídeo por aqui. E no próximo a gente dá prosseguimento. No próximo a gente começa a cerveja em si. Beleza? Muito obrigado pra você que assistiu. Não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra continuar vendo essa aventura. Geralmente a gente começa assim e vai até a cerveja estar pronta na garrafa e pronto pra tomar. Beleza? Muito obrigado e falou, galera. Abraço. Tchau, tchau. Não tem nem lugar na fresa pra botar.